Então, continuamos aqui na comunidade com toda a população e quem vai falar não sou eu, quem vai falar são eles sobre o risco que estão correndo nessa ponte. Eu quero só lembrar os senhores, eu estive lá onde você falou, na comunidade lá de São José do CTI, mostrando uma ponte que estava correndo risco à vida das crianças e dos adultos, evidentemente. E aqui eu venho na Serra Talhada mostrar uma ponte onde as crianças que são transportadas no ônibus escolar também estão correndo risco. Mas eu quero aqui dizer aos senhores que quem vai atestar e falar sobre essa situação aqui são os moradores, os maiores interessados e preocupados com o que pode acontecer com seus filhos nesta bendita ponte. Hoje estamos aqui nessa ponte para mostrar para você, prefeito Zito e todos os vereadores da Câmara de Barreiras, a solução que está a ponte nossa da comunidade de Serra Talhada, que não dá mais para poder movimentar transporte em cima dessa ponte, é muito peso, muita carga em cima, transporte que leva os aterros para o São José do CTI, está transitando nessa ponte, está o risco de cair. E nós queremos solução, não só a ponte como a estrada, não tem cabimento escolar passar nessas estradas desse jeito que está aqui. Nós queremos solução, vocês prometem, eu prometi até hoje, nunca fez nada para a nossa comunidade, nós vamos ficar aqui até quando nessa solução? Queremos solução para a nossa comunidade. A comunidade aqui precisamos muito que conserte essa ponte para a gente, que aqui é onde leva todas as pessoas da comunidade da gente para a cidade. Aqui passa o transporte escolar, aqui também passa a van que transporta pessoas todos os dias para a cidade de Barreiras. Então precisamos de uma solução, queremos que vocês com o prefeito Zito aí, que possam vir aqui também verificar e ver a qualidade que está nessa ponte aqui de Serra Talhada. O prefeito Zito, queremos uma solução, a gente é estudante, o escolar passa aqui do tempo da ponte cair.